que a gente usa, que a gente conhece, são fabricados fora do Brasil. A exportação é um mercado que pode ser muito lucrativo, mas também muito arriscado. Você, empreendedor e empreendedora que está me assistindo agora, sabe quando exportar pode ser um bom negócio para a sua empresa? É uma pergunta que nós vamos conversar hoje. Por isso que eu recebo aqui no estúdio a Nathalie Nascimento, professora de Comércio Exterior da Univale e uma das coordenadoras desse projeto mais que especial, que oferece capacitação de graça para quem deseja exportar. Seja bem-vinda ao ver mais, Nathalie. Um prazer recebê-la. Prazer é tudo meu, né? E assim, agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre o projeto SC Global Bridge, que é uma oportunidade das empresas se internacionalizarem. Olha só que legal. Já quero começar pedindo para você explicar para a gente como que funciona esse projeto. Então, o projeto, ele tem como objetivo preparar as empresas para internacionalização e empresas catarinenses que têm grau de inovação. Então, ele é um projeto muito bacana, que ele é uma parceria entre a Univale, FAPESC e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, ele é um projeto bem pontual, que ele tem essa característica de internacionalizar as empresas catarinenses que têm esse potencial de inovação. Então, é um projeto que ele acontece ao longo do ano, né? Em duas fases, que a gente chama, em dois momentos, que são os dois ciclos. O primeiro ciclo a gente encerrou agora em julho e o segundo ciclo está com as inscrições abertas. Então, por isso que é tão importante a gente estar falando aqui nesse exato momento dessa oportunidade para as empresas. É verdade, gente. Valorizando, inclusive, o comércio local, né? A exportação, ela facilita em muitas coisas. Mas a gente sabe também que nem todas as empresas estão preparadas para expandir. Exportar é uma necessidade para umas e um desejo para outras. Aí vem a pergunta, né? Como saber se é a hora certa de expandir a esse nível? Então, vamos lá. Tem empresas que elas já nascem global, que a gente chama, né? Que são aquelas empresas que elas já têm um perfil global. Principalmente empresas de tecnologia, empresas que já têm um modelo de negócios preparado para o mercado internacional. Outras não. Elas começam mais de forma caseira, vamos dizer assim, no sentido de que a gente tem ainda a necessidade de fazer toda uma preparação, de pensar no planejamento, não só da produção, mas também da comunicação dessa empresa para o mercado internacional. Enfim, então a gente tem empresas que elas já nascem preparadas para o mercado internacional e outras que elas precisam dessa preparação. Por isso, o SC Global, ele tem esse intuito de olhar para essas empresas que estão ali, que elas têm potencial, que elas têm um bom produto ou um bom serviço, né? Porque ele é um projeto que ele vai para os dois lados, tá? Para empresas tanto de bens quanto de serviços, né? Por quê? Porque a gente está falando de startups, a gente está falando de micro e pequenas empresas que estão instaladas nos centros de inovação do estado de Santa Catarina e que têm esse intuito, né? Que têm esse desejo de se internacionalizar e outras que por si só já nascem internacionalizadas, mas que também precisam desse empurrão. Então o projeto, ele tem, como eu falei no iniciozinho aqui do programa, ela está dividida em dois ciclos. O ciclo de agora, ele está com inscrições abertas até o dia 9 de agosto, ou seja, até sexta-feira, para as empresas que se sintam à vontade, né? Que tenham interesse, que estão ali aptas, que estão conveniadas aos centros de inovação de Santa Catarina, que se inscrevam. O programa é gratuito e a gente vai trabalhar com elas em várias fases. Olha que legal, gente. Para todas as empresas que desejam, né? Que têm a necessidade ou que desejam, é preciso planejamento, conhecimento, não é isso? Exatamente. Por isso que o projeto, ele está estruturado em algumas etapas, que a gente chama dos 10 passos, né? Então a empresa, ela passa por esse processo de inscrição, de avaliação pelos nossos mentores, que é a nossa equipe técnica, que vai estar coordenando todo o processo de mentoria para a preparação dessas empresas. As empresas, elas vão ter semanalmente encontros com capacitação, com webinars, com os mentores, que eles vão ter, né? 30 minutos com cada empresa, fazendo esse processo individualizado. Depois as empresas vão receber todo uma, digamos assim, um material traduzido, que isso já ajuda nesse processo de internacionalização. Então, nós temos no final do processo a entrega de um plano de exportação, como tu falou, planejamento é tudo. É verdade. Então, a partir do momento que a empresa identifica que ela tem potencial de mercado, mas ela não sabe onde buscar a informação, ela não sabe como fazer para acessar esse mercado, essa é a hora. Procura o SC Global Bridge ali da Univale, que a gente vai estar com braços abertos, portos abertos, para receber essas empresas e inseri-las no mercado internacional da melhor forma possível. Esse suporte, gente, é tão importante, mas é fundamental que a gente tenha. E, de graça, melhora ainda, não é? Porque abre o leque de possibilidades para quem deseja participar. Você citou pequenas e médias empresas e eu quero trazer para uma questão. Essas pequenas e médias empresas, elas conseguem exportar melhorando preços e reduzindo custos? Então... De que forma? Então, nós temos aí um cenário internacional que ele tem mercado para todas as áreas, para todos os perfis de empresa, para todo porte de empresa. Então, quando a empresa procura a nossa ajuda, vamos pensar aqui no Progresso, a mentoria. Então, justamente, ela vai analisar qual seria o bem ou o serviço, enfim, que ela tem maior potencial de mercado? Qual que teria maior competitividade? Como que a gente vai trabalhar esse preço de exportação? Porque o preço de exportação é diferente do preço do mercado interno. Então, a gente tem que aprender a calcular e entender a demanda do mercado. Como é que eu vou colocar esse meu produto lá? Em que quantidade? De que forma? E aí, a gente tem todo esse conteúdo para preparar as empresas para entender o seu produto, o seu preço, o seu mercado, a comunicação com o seu cliente lá fora. Então, essas são algumas das etapas, das formas que a gente vai estar trabalhando com o empresário. Então, assim, planejamento, preparação da produção ou do serviço, preço de exportação, comunicação. Porque quando a gente fala, né, inserção no mercado internacional, a gente está falando num outro idioma. A gente está falando com outra cultura. A gente está falando com outras expectativas. E a gente precisa aprender a falar com essas empresas que estão lá fora, com esses clientes que estão lá fora, que são as nossas potencialidades aí de expansão no mercado internacional. É por isso que tem que estar preparado, né? Se for levar para esse caminho, tem que estar preparado para lidar com todas as possibilidades. Prós, contras, dificuldades e tudo que vem no caminho, né? Exatamente. Falando nisso, quem que pode participar? Você falou em empresas de tecnologia, empresas, serviços, mas de forma geral, quem pode, de fato, participar e ter essa mentoria de graça? Então, empresas catarinenses que estão conveniadas aos 15 centros de inovação. Então, dentro, né, de Santa Catarina, nós temos 15 centros de inovação que eu posso, né, com a minha empresa estar alocada ali, ser conveniada, enfim, ter alguma vinculação, faço a minha inscrição. Então, se eu entendo que o meu negócio, ele tem potencial de mercado internacional, sou catarinense e estou vinculada a um centro de inovação, é o caminho certo para fazer a inscrição para o SC Global Bridge, que reforça aqui, as inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto, ou seja, até sexta-feira. E para participar, para se inscrever, pode acessar, inclusive, entrar no Instagram, que lá tem todo o link da inscrição, né? Pode entrar no nosso Instagram, SC Global Bridge ou univali.br barra editais, você vai ter acesso aos nossos editais, a forma de inscrição e encaminhamento aí, né, do seu futuro negócio internacional. E é isso aí, né? E que tenhamos aí futuros e futuros e futuros empresários, exportadores, empresárias, gente levando o nosso nome da nossa região para o mundo, né, afora. Nathalie, obrigado pela participação, viu? Você volta mais vezes para a gente falar mais. Com certeza, até para trazer os resultados, né? Isso! Que o primeiro, ó, já fica aqui a dica, o primeiro, né, a primeira etapa a gente já teve empresas exportando. Tá vendo? Então, já fica a dica, univali.br e ali a gente acessa os editais e encontra aí essa oportunidade de mercado. Perfeito! Muito obrigada pela participação, viu? Até a próxima!